Olá, gente, tudo bom? Eu sou a chefe Juliana Coutini e vim aqui hoje com um convidado especial, que eu sou a Melê Ricardo Aretini. A gente está trazendo um tema super especial e inédito na revista Padaria 2000, que é a harmonização de doces e chocolates com vinhos e bebidas. Então é um tema que está super na moda, é uma tendência aqui em outros países. E a gente quer mostrar um pouquinho desse universo para vocês, que está virando realmente uma tendência, e a gente vai poder ajudar vocês a realizar isso depois. Então eu queria primeiro apresentar, agradecer a presença do Ricardo. A gente decidiu fazer isso juntos, porque parece fácil, mas não é. Principalmente degustar vinhos já é uma coisa difícil, degustar chocolate também. Juntar os dois, as pessoas dizem que também é impossível. Então esse é o nosso maior desafio, cada um na sua experiência. Então a gente sempre faz esse serviço com base de teorias, de estudos, de muitos testes. Então eu queria agradecer que você está aqui hoje. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a quem nos assiste. E é um tema sempre muito prazeroso. É um tema que sempre traz novas experiências, fazer harmonização de vinhos com comida. Principalmente com sobremesas, chocolates, doces. Muitas pessoas talvez não conhecem muitos vinhos de sobremesa. Ou outros vinhos que a gente pode perfeitamente harmonizar com chocolates, doces, enfim. Temos assim uma infinidade de vinhos. Na minha experiência profissional, eu vejo que cada vez mais que a gente inova, que a gente faz uma experiência, isso traz muito conhecimento. E a harmonização, ela é sempre com o objetivo de enriquecer essa experiência da mesa, essa experiência gastronômica. Muita gente já tem feito isso com a comida do dia a dia, com os jantares. E às vezes esquecem que também essa harmonização, esse casamento dos doces, do chocolate, com os vinhos pode ser feito na sobremesa, com os vinhos próprios de sobremesa que são feitos e são produzidos aí em todos os países do mundo. É, então, e aí esse é um desafio também. Porque às vezes um tipo de vinho, tipo o vinho do Porto, tem uma infinidade. Cada um tem umas notas específicas. Então, a gente queria contar pra vocês como que a gente começa esse processo normalmente. A gente começou trabalhando com jantares pequenos, eventos pequenos ou particulares até pra empresas. E isso agora a gente começou a expor, por que não, pra um casamento com mais convidados, que os convidados possam sair dali com uma lembrança gostosa de alguma coisa especial, né? Pra você ter um diferencial na sua festa. E a gente conseguiu fazer, então normalmente a gente faz... Eu começo com a criação do cadáver, a gente discute um pouco sobre os ingredientes que a gente vai usar. Sim, sim. É muito importante essa análise dos ingredientes, porque às vezes você tem o chocolate, mas não é o chocolate que predomina naquele doce, né? Naquela sobremesa especificamente. Então, é muito importante essa análise dos componentes, dos sabores, pra você poder fazer a escolha correta do vinho. É, e aí qual que é um desafio a mais pra nós, assim? Eu já vi, antigamente se fazia muito isso, escolher, por exemplo, um espumante, um champanhe, pra harmonizar com todas as sobremesas. Isso não funciona, infelizmente. Então, a gente propõe sempre pro cliente ilhas, né? Duas ou três bebidas, ou até mais, pra cada tipo de grupo de doces. Então, é um trabalho super bem detalhado, assim, testado na boca. De novo, né? Eu acho que a gente gostaria que vocês entendessem que a harmonização não tem uma regra, né? Exatamente. A harmonização, a gente não pode fazer da harmonização uma camisa de força, né? Que te limita única e exclusivamente pra aquilo. A harmonização, nós temos dicas, né? Que vão te conduzir a uma melhor experiência enogastronômica. Agora, né, Juliana, nada impede de que a pessoa inove na sua harmonização, que ela experimente alguma coisa. E essa é a beleza, justamente, desse universo da gastronomia, do universo dos doces, dos vinhos. É justamente você poder inovar e, às vezes, você, que tá nos assistindo, pode descobrir uma harmonização diferente, que nem eu, nem você testamos, mas que você testou e que ficou excelente. É, a gente costuma dizer que a gente mesmo se surpreende, né, testando. Às vezes, falam, gente, jamais imaginava que isso ia combinar com isso, né? E, realmente, esse exercício é muito bacana. Então, por isso que a gente tá insistindo tanto em aumentar o número de pessoas que se permitam passar por esse tipo de experiência. Então, normalmente, a gente faz isso. Eu não sei se vocês sabem, é um pouquinho de degustação de vinho. Então, as características de chocolate e vinho têm muitas semelhanças, desde o plantio, do cultivo, como que predomina e prevalece os aromas. E isso é muito importante, né? Então, por isso que a gente uniu duas paixões. Eu sou apaixonada por chocolate e vinho. E aí, a gente tá tentando passar isso porque a importância vem desde a fazenda, desde a plantação. Exatamente. Pra chegar aqui nesse final. Então, a gente sempre procura fazer um equilíbrio de sabores, de quantidade, de variedades também. Porque não adianta colocar também muita coisa que a pessoa não consiga nem comer durante o evento. E beber, principalmente, a quantidade, né? Não é uma taça cheia? Exatamente. A pessoa, ela, vamos dizer, é sempre beber com moderação e sempre fazer com que a bebida seja um componente a mais, né? Nessa experiência da degustação, tanto do doce como da bebida, né? É, porque é um doce pequeno, né? Se a pessoa vai degustar um doce com aquela bebida, a gente tem a dose certa pra isso. Não é que ela vai ficar bebendo a noite inteira o mesmo vinho. Então, isso também é super importante. O que é outra coisa que a gente chegou à conclusão que faz muita diferença? A temperatura? A temperatura, exatamente. Isso já é comprovado até pelos sommeliers, pelos enólogos. No caso dos vinhos, das bebidas, se você altera 2 a 3 graus, tanto pra cima como pra baixo, você já tem uma pequena e sensível alteração no sabor daquela bebida. É, e o que a gente estava comentando outro dia. O percentual do chocolate, por exemplo, é bem diferente, né? De 33, que é o leite, até 85%. O nível de acidez, o pH, a distringência, tudo isso é importante. E às vezes, se o vinho é muito ácido ou muito doce, ele enaltece a doçura ou a acidez do doce do chocolate. Exatamente. Então, você acha que vai combinar e na boca fica um horror, entendeu? Então, realmente é um estudo, a gente pega as fichas técnicas dos produtos e bate esses itens e faz o teste. Então, existe também a roda de aromas, que a gente usa bastante, que essa é uma simplesinha, mas pra cada tipo de uva tem uma roda de aromas primários, secundários, terciários, de carvalho. Exatamente, porque muitos vinhos, não todos, mas muitos vinhos de sobremesa, eles têm um estágio em barricas. Então, cada vinho e cada uva usada pra fazer determinado vinho e determinado tempo de estágio em barrica, vai enaltecer, vai abrir aromas, sabores diferentes de um outro. Você pega, por exemplo, um leite harvest, que é um vinho de sobremesa feito com uvas sobremaduras, uva passa que a gente chama, ele vai ter notas de sabores e aromas diferentes, por exemplo, de um porto town que passou 5, 10, 20 anos numa barrica de carvalho. Então, vem todos aqueles aromas de caramelo, de amêndoas, de nozes, o que a gente acha, fala, nossa, esse vinho tem um aroma de castanha. Não, é porque ficou tendo contato com a barrica, então, isso que eu acho fascinante, entendeu? Como que chegou naquilo? Às vezes você vai fazer a degustação, você só sente no final o que é o predominante, então, gente, é incrível esse mundo. É um universo, né? É um universo pra se descobrir, é um universo prazeroso. E quando a gente fala de alimento, a gente tem que prestar muita atenção àquilo que a gente está trazendo pro nosso corpo, né? O corpo é o nosso templo, né? É aquilo que nos move, né? E a gente, então, é muito enriquecedor você poder comer uma sobremesa muito bem feita, com ingredientes muito bons, e poder harmonizar isso com um vinho, com uma bebida, uma cerveja, enfim, um licor, que vai fazer com que aquela experiência se torne única e você pode ter certeza que isso marca muito as pessoas, né, Juliana? É, então, é isso que depois a gente tem de retorno, que as pessoas comentam, entendeu? Eu acho muito bacana isso, essa memória que fica. Então, aproveitando até o gancho da memória, a gente mexe com a memória olfativa, gustativa, e até sensações e emoções nas pessoas. É um mix, né? E isso realmente é o que vai ficar depois. Exatamente. Hoje em dia, o mercado brasileiro, graças a Deus, ele comporta uma miríade, aí uma série de rótulos, de importadoras que trazem muitos vinhos. Dentre esses vinhos, os vinhos de sobremesa, os vinhos doces. E, então, nós conseguimos aí fazer a harmonização, achar vinhos de todos os estilos, que rótulos desde 20, 30, 40 reais, até 200, 300, 400, enfim, até mais. Então, é um universo muito amplo, dá para você brincar bastante e achar sempre a harmonização correta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os itens que a gente escolheu hoje. Eu vou falar dos doces e o Ricardo vai falar o vinho que ele escolheu. Então, pela óbvia aqui, o primeiro doce, a gente fez, eu fiz uma baba de moça de maracujá. Esse é um dos doces que mais vende para casamento, então eu escolhi esse. Diante disso que a Juliana falou, eu escolhi um Late Harvest, um vinho de sobremesa chamado Late Harvest, do Chile, porque muitos vinhos Late Harvest, de colheita tardia, principalmente do Chile, eles levam ao Sauvignon Blanc e também a Riesling, ou a Guevustra Miner. Essas uvas, no Novo Mundo, nós dividimos os países produtores entre Velho Mundo e Novo Mundo, o Chile é considerado um produtor do Novo Mundo. A uva, essas uvas, elas adquirem notas que são muito próximas ao maracujá. Então, se você degustar esse vinho, você vai ver que ele vai te remeter a flor de maracujá, a um sabor adocicado de maracujá. Então, por compatibilidade, a gente já fez o teste, já provamos, eu estou louco para, no final aqui, comer os doces. A gente ainda não comeu hoje, eu já comi, mas não hoje. Então, está muito prazeroso o vinho de sobremesa sempre ser servido numa temperatura de 12, 13 graus, até pode ser até um pouquinho mais gelado, até porque a gente está num país tropical, a hora que você colocar ele na taça, ele vai ganhar um ou dois graus de temperatura a mais. Então, sempre ele bem fresco, geladinho. Não muito gelado, lembramos, porque se você gelar muito a bebida, você vai matar os aromas, você vai inibir os aromas da bebida. Então, sempre nessa temperatura, 12 graus, porta da geladeira ali, que é mais ou menos essa temperatura, está ótimo. Aqui a gente instrui, porque o que é legal? Na festa, ter uma pessoa que consiga explicar por que estão ali separados os vinhos. Não dá pra pessoa pegar da ilha do doce da cerveja, querer harmonizar com o doce que está na outra ponta, com o espumante, por exemplo. Porque vai dar água. Porque um limão super ácido, como a cerveja que era pra ser com caramelo, pode ser até que fique bom, mas a gente não fez o trabalho pra isso. Então, normalmente tem uma pessoa que ajuda nesse processo. E ela vai orientar também como é que faz essa brincadeira. O que eu acho muito interessante, assim como a gente faz com o vinho, né, que eu já vou fazer agora, é sentir os aromas pra você já abrir a sua memória pro que vai vir na boca, né? Então a gente sente, eu já fecho o olhinho. Quais são as primeiras notas que vêm, né? Não bebe ainda. Segura. Vocês não sabem o que é isso. Eu acho que quando fica perfeito, é quando vai, sai limpando a boca, assim, e vai rodando os aromas. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, tipo, pra mim o que fica perfeito é isso. Não fica nada forte no final. Entendi. E uma coisa interessante também da harmonização, é você consegue entender que a harmonização deu certo quando você, ao morder o doce, consegue sentir o sabor do doce e ao tomar o vinho, a cerveja, a bebida, enfim, você também sente o sabor daquela bebida. De maneira que um elemento não está cobrindo ou se sobrepondo ao outro. Você consegue distinguir os dois elementos, tanto a comida quanto a bebida, de forma bem harmoniosa. Por isso que chama-se harmonização. Essa cerveja, como eu falei, é uma cerveja belga. A gente consegue sentir muito essas notas de caramelo, um chocolate, café. E agora eu vou pro docinho. Hum, delicioso. Então, essa receita tem chocolate na mistura, né? E, além do pralineiro de avelãs com caramelo. Dá pra sentir muito presente, assim, muito delicado o caramelo. E ficou perfeito porque eu consigo sentir na minha boca o sabor da cerveja, né? Ela tem um bom corpo, essa cerveja. Não é muito forte, mas eu consigo sentir de maneira que eu sinto tanto o gosto da cerveja como o gosto do caramelo, do chocolate. E essa cerveja eu achei super delicada. Tipo, ela tem o amargor que eu acho gostoso, assim como o café quando tem, é forte. Porém, ela tem outras coisas que me trazem, além do amargor. Entendi. Você citou uma coisa muito importante também, né, Juliana? Cada paladar se comporta de uma maneira. Isso também, cientificamente, é provado. Existe sabores e o paladar meio que universal, mas cada pessoa tem uma sensibilidade diferente pra outra dos elementos, né? No vinho, às vezes, uma pessoa tem mais sensibilidade ao panino do que a outra. Mais sensibilidade ao amargor do que a outra. Então, cada experiência também é muito única, muito subjetiva, né? É, isso eu tava lendo num livro, que isso é uma coisa que a gente tem em comum também, que a gente faz muito. Todo dia, já falei em outras matérias pra vocês isso aqui, eu leio alguma coisa sobre o meu segmento, que agora inclui vinhos, de uns anos pra cá, né? Então, eu acabo aprendendo muita coisa também pra minha área de confeitaria. E isso é uma coisa que eu faço, né? Sempre entender os ingredientes. Esse próximo é a ganache, deixa eu pegar aqui. É a ganache de chocolate com a jelly de laranja. Esse é um docinho que eu criei, numa ocasião, e eu acho interessante porque ele já é uma experiência pra comer, e aí você vai ganhar metade, porque ele vira dois, gente. Tá vendo como eu dei sorte? Ele vira dois, porque a gente quebra ele assim, ó. Ah, você tem que quebrar o meio ele. Quebrar o meio. Mostra outra vez, Juliana, como você fez. Ele vem colar, ó, gente, fala. Não é fofo, você quebra. Olha, eu tive sorte eu, hein? Tive sorte. E eu quero o vinho depois também, então você primeiro. Então aí, lembrando que aqui o que eu queria que ficasse presente é a laranja, né? Só que assim, tem um equilíbrio. Na hora de fazer o bombom, eu pus mais, porque eu falei, ah, a laranja é tão gostosa, eu vou pôr mais. Não ficou legal. Ela ficou demais, aí depois, mesmo depois do vinho, ficou no fim. Ó, tá vendo? Tem a gelizinha dentro e a ganache. Hum, mas tá muito gostoso, hein? E vai harmonizar perfeitamente com o moscatel. Bom, vai, a gente passa um pouquinho. Por favor. Eu amo essas notas cítricas de laranja, tangerina, né? Sabe, não lembra aquela casquinha de laranja cristalizada que algumas cafeterias colocam próximo do café? Lembra muito. Muito bom. Muito bom. Bom, o último é o brigadeiro que eu estava... Eu não vou ganhar a metade. Não vai ganhar a metade. Dá até dó, né, de a gente comer, assim, uma obra de arte dessa, né? Hoje em dia existem flores, né, que estão na moda até as punks e tudo mais, para decoração. Mas não ponham nada que não seja comestível, gente. Por favor. Eu amo vinho do Porto, né? Eu não sei se é porque meu avô é português. Ah, eu amo. Então eu amo vinho do Porto. Está fresco, está numa temperatura bem agradável, está uns 12 graus aqui. Tem outra coisa que é bacana também na harmonização. É a mistura de texturas. É bem complicado. Às vezes você põe uma coisa muito crocante e aquilo não sobe na boca. E você põe a bebida, às vezes acerta, às vezes não. Então tem que tomar cuidado também com o nível de textura que a gente usa. Hum, delicioso. Perfeito. O que vai mesmo nesse brigadeiro? O mesmo vinho. O mesmo vinho. Ah, isso é uma boa dica, hein, gente? Você fez me lembrar. É, isso que eu falei. Quando você fizer um doce com um certo tipo de vinho e tiver dúvidas da harmonização, vá pelo mais básico que o que é. Para você usar o vinho que você usou da receita, você usar o vinho para harmonizar. Ah, então, eu esqueci de falar. No de laranja, na ganache de chocolate ao leite, eu também usei o moscatel do Douro. Ele é mais leve, ele não tem metade do percentual de álcool do porto, mas ele deu o nariz de laranja que eu queria para harmonizar com a bebida. Bom, gente, para finalizar, a gente trouxe uma sobremesa super hiper clássica. Na verdade, eu tive que aprender a fazer por causa do meu pai, que é o tiramisu. É a sobremesa que ele mais ama e ele é a pessoa mais exigente para comer tiramisu, então era o meu maior desafio. E eu queria encantar ele, surpreender de alguma forma, sem apresentar da forma mais tradicional. Então, a experiência já começa aqui, a apresentação. Essa é uma releitura do tiramisu. Então, o creme que é feito com mascarpone do melhor, ele fica por baixo. Então, esse biscoito, que é o biscoito de champanhe, que é tradicional da receita, a gente faz na confeitaria, eu não compro pronto. Então, isso também é bacana. É verdade, eu já estou olhando aqui, eu estava me perguntando que doce, que sobremesa que é essa, hein? E por cima, como sempre, tem que ter o chocolate amargo. A gente fez no chocolate 70% cacau, que aí a brincadeira é a seguinte, o tiramisu, você vai perguntar, ah, mas cadê o café? O café vem para o convidado, para o comensal, quente, já aromatizado com marsala, que depois ele vai explicar da harmonização. E aí, ele que vai experimentar, porque eu não sou muito fã de café, ele vai jogar o café, né? Eu vou fazer esse sacrifício, como eu sou um amante de café também, eu vou fazer esse sacrifício. Por que eu escolhi aqui um marsala? Marsala é um vinho fortificado, feito no sul da Itália, e é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Você tem um doce clássico italiano, cuja receita vai o marsala. Então, você não precisa complicar muito na hora de harmonizar. Escolhe o próprio marsala para harmonizar com a sobremesa. E aí, o chocolate em volta vai derretendo, está vendo, gente? Está bom. E aí, você vai comendo junto. O que é legal? Aqui, o café está quente, então o vinho vai perder um pouco das qualidades. Então, o que a gente faz? Harmoniza com o vinho na temperatura certa, para tomar com todas as características dele, né? Então, aqui, o biscoito é embebido, porque a hora que você olha, você acha que o biscoito está seco, mas não está. E aí, ele é depois colocado. Aí, tem pessoas que quebram a casquinha com a mão, eles jogam para comer junto, com a colher. Então, vira uma experiência, cada um come do jeito que quiser. E aí, então, a gente queria mostrar isso para você e o marsala. E o marsala, que está muito delicado aqui na sua receita, a gente sente ele bem lá no finalzinho, junto com o café. E aí, você, obviamente, aproveitando desses aromas maravilhosos desse vinho feito no sul da Itália. Muito agradável, muito harmônico. Bom, então, a gente queria agradecer, infelizmente está acabando, mas eu queria abrir a cabeça de vocês para novas coisas, novas experiências. A gente vai deixar o contato. Podem me mandar um e-mail no contato, arroba julianacupini.com.br. O site é o meu nome também, Juliana. E o meu Instagram é chefe, Juliana Puccini. O do Ricardo. É Ricardo Aretini, o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Será um prazer tê-los na minha página. E isso, para quem já vai saber logo mais, é uma novidade que a gente está lançando, né, para um novo caminho que eu vou seguir no ano que vem. Em breve, vocês vão saber. Então, conto com vocês para também divulgarem e virem experimentar com a gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto